Olá, eu sou Isabel Moratti, professora e bailarina de dança flamenca no Rio de Janeiro. Este é o Estúdio Garcia, em Vila Isabel. Se você quiser fazer aula com a gente, os contatos estão aqui embaixo. Se você não for do Rio, aproveite os vídeos. E não deixe de curtir, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Faça comentários que quanto mais você curte, mais o YouTube leva o vídeo. Inclusive, para quem não tem acesso à dança. E se você for lá no Rio, bora lá fazer aula. Então, quem está olhando para o espelho, temos um canhoto, quem é canhoto. Porque a carretilha fica na mão direita e na mão esquerda. Mas se você for canhota, é o contrário. Então, se você olhar para mim, você vai ter a canhota. Então, eu vou dar a música Carmen, de Bizet, Lasse Gidile. Tem música ainda. Outro. Outro. De novo. De novo. A, L, A, 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 P, A, A, P, A, 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 P, A, 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 P, A, P, A Não é 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Vai sair de ritmo internado. Um, dois, dois, dois. Aria, aria, apiapia. De novo. Aria, aria, apiapia, aria, aria, apiapia. Pode lançar, né? Aria, aria, apiapia. A do A, A do A, A do A, A do A. Só um Mississippi grande, tá? A do A, A do A, A do A, A do A. A do A, A do A, A do A. A do A. Ariane, gente! Aria, 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 aria. Então é isso, até a próxima aula. Beijo!